Música Durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, 1º de setembro, a vereadora Margarete Regia utilizou o espaço para homenagear a mais antiga servidora da Casa Legislativa. A parlamentar explicou a motivação da iniciativa. Pelo aniversário do bairro das quintas, que nós estamos completando 304 anos, não é a todo tempo que se comemora, não é uma data como essa. E Dona Bilu, além de ser funcionária da casa, que ela também não sabia dessa homenagem, ela é moradora do bairro das quintas, lá da rua dos Pegas. Então, nada mais justo do que fazer uma grande homenagem a uma mulher que todos os dias acorda cedo, aos 70 anos de idade, vem, nunca faltou, há um expediente aqui na Câmara, e sempre está aqui, e como no bairro das quintas também, como moradora, e a gente não podia deixar de passar esse momento tão especial. Duas matérias foram incluídas na pauta do dia para votação em regime de urgência. A de autoria do vereador Pedro Gorky determina que o número de integrantes nos conselhos municipais seja dividido igualmente entre homens e mulheres. A matéria foi aprovada. O projeto 533 de 2021, que institui a política municipal de gestão paritária na cidade do Natal, vem justamente como uma forma de reconhecer a desigualdade histórica imposta pelo patriarcado, imposta pela escravidão, imposta pelo racismo aos povos oprimidos. A partir deste projeto, todos os conselhos, todos os fóruns, grupos de trabalho, terão necessariamente que ser compostos 50% por mulheres, 50% por homens, sendo destes 50% negros e negras ou indígenas. De autoria da vereadora Camila Araújo, a outra matéria aprovada cria o centro de referência para atender crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. O projeto recebeu uma emenda do vereador Felipe Alves. Isso, o projeto 545 de 2021, ele trata da criação do centro de referência de apoio e acompanhamento às crianças vítimas de violência e de exploração sexual, toda violência sexual. O que ocorre? Em Natal, hoje, existem leis que tratam de programas, que tratam de campanhas de conscientização e de combate e prevenção a esses tipos de violência. Mas não existe um equipamento físico que coloque em prática estas ações. É nessa lacuna da política que entra o centro de referência. E esta lei hoje teve uma emenda encartada onde o vereador Felipe Alves foi muito feliz quando ele propõe a possibilidade, ele deixa de ser um projeto autorizativo e ele passa a dar à Prefeitura de Natal a possibilidade de fortalecer a política de proteção à criança e adolescente. Nós tivemos um contato com os conselheiros tutelares da cidade trazendo a importância dessa medida, ou seja, de que a Prefeitura crie um centro de referência em relação a esse tema. Daí, nós apresentamos uma emenda, um projeto já apresentado pela vereadora Camila, para que o município priorize o combate a essa exploração, através da criação de um centro. E nós vamos também ter a iniciativa de colocar no PPA, que será votado em breve aqui na casa, uma emenda para colocar orçamento para esse fim. Dos projetos contidos na ordem do dia, o plenário aprovou em segunda discussão, onde a autoria do vereador Robson Carvalho. O texto estabelece sanções para pessoas que estejam envolvidas em casos de atropelamentos de animais. Nós sabemos que o caso de colisão de motoristas com animais é gigante aqui na nossa cidade. Alguns, infelizmente, fazem até de forma proposital. Então, a partir de agora, o motorista que atropelar um animal, esse motorista terá sanções. Primeiro terá que prestar socorro a esse animal e, em seguida, terá que arcar com todas as despesas decorrentes desse acidente.